Nesse vídeo eu vou passar para vocês como treinar o nariz separado dentro daquele esquema também das proporções que eu passei no primeiro vídeo. Bem, o nariz então, como a gente viu naquele primeiro esquema que eu fiz no primeiro vídeo, a gente pode usar dois quadros aqui, dois quadrados, para a gente montar a estrutura dele, usando essa linha de referência que a gente tem aqui, a linha vertical e a horizontal. Vamos reproduzir esse esquema separado, vamos fazer a linha central, a vertical, central, vertical e a linha horizontal. Aí, vamos jogar aqueles dois quadrados aqui, um, dois, para a gente construir o nariz em cima disso, do mesmo modo que foi feito naquele primeiro esboço ali das proporções do rosto. Bem, é bom começar na parte de baixo aqui, pelas laterais, eu pelo menos costumo fazer assim, porque ela já dá uma... formato base do nariz, já tem noção de como trabalhar as outras linhas aqui, ó, como você viu, são poucas linhas que formam o nariz, então eles precisam estar no lugar certo, porque quanto menos detalhes tem em algum desenho, melhor posicionado eles têm que estar para dar a ideia que você quer. Aí, você pode jogar uns outros detalhezinhos aqui. Então, essa parte de baixo aqui, basicamente, é isso. Uma forma de... como se fosse entre parênteses aqui, né, as duas narinas aqui, e um outro tracinho só para fazer a base aqui do nariz. Em termos de traços, o desenho do nariz seria isso. Não precisa complicar mais do que isso. Aí, aqui na parte que vai acompanhar os olhos, a gente só coloca o contorno que vai em direção às sobrancelhas aí, que é o acompanhamento já da parte dos olhos ali. Essa linha lateral não é necessário puxar, porque ela tira um pouco da estética do desenho. É melhor deixar o nariz só com esses traços aí. Beleza? 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 Obrigado.